Se você tá precisando, renova seu ânimo e colocar mais vida nesse mundo tão insano Eu misturei umas rimas e eu lixo natural e uns graves nervosão de ingrediente principal Se você tá precisando, renova seu ânimo e colocar mais vida nesse mundo tão insano Eu misturei umas rimas e eu lixo natural e uns graves nervosão de ingrediente principal É o som que te domina, que invade sua vida, chega mais que o faraute te apresenta A gravoterapia Gravoterapia Peço licença pra chegar e apresentar pra vocês uma nova terapia do Rap Extreme Base Do meu laboratório, pessoal intransponível, usei mente e coração pra atingir o inatingível Deixei de lado todo ódio e toda ignorância desse mundo prepotente descobri uma substância Mas ela não é química, é natural É o poder do som que eleva seu poder mental Gravoterapia Gravoterapia De origem periférica, das ruas de Brasília, sonoridade insana Gravoterapia, decibete sempre acima, no nível mais elevado Frequência acima da média, balando o meu cerrado Dez graus na escala Richter, fazendo estrago Nas rádios, no som dos carros, nos frevo ou nos barraco É a gravoterapia invadindo o seu espaço O tratamento aqui é simples, não é complicado É só provar uma vez e já vai vendo o resultado E o melhor que é de graça, eu levo até sua casa Sem custos adicionais ou efeitos colaterais É só apertar o play e vai que vai Não sou formado, graduado, sem curso superior Minha formação é da vida e nunca fui doutor E a formular do meu som não escondo de ninguém Quem foi tratado por ele se sente muito bem Quem é do rap conhece o poder da batida Do ritmo e poesia que já salvou vidas O grave bate, treme as caixa e hipnotiza Sinta o poder curativo da gravoterapia Se você tá precisando renovar seu ânimo E colocar mais vida nesse mundo tão insano Eu misturei umas rimas e o lixo natural E uns graves nervosão de ingrediente principal Se você tá precisando, renovar seu ânimo E colocar mais vida nesse mundo tão insano Eu misturei umas rimas e o lixo natural E uns graves nervosão de ingrediente principal Gravoterapia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri